Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi A2 Lite. Então, bora para o vídeo. O Mi A2 Lite é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1. O link da pré-venda dele está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.84 polegadas de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PP432. Processador Snapdragon 625 fabricado pela Qualcomm de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz. A GPU é a Dano 506. Câmeras da traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Omnivision. A traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui apenas 5 megapixels. Vale lembrar que ele grave 1080p a 30fps e somente a câmera traseira possui o flash. Ele possui duas versões, 3 ou 4 GB de RAM, muda a memória interna também. O tipo é DDR3, frequência 933 MHz, memória interna 32 ou 64 e expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui um esquema de baia diferente, ele suporta dois chips e um cartão microSD ao mesmo tempo. Possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, infravermelho, GPS, AGPS, GLANs e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada microSD 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh, fabricada pela Xiaomi com entrada de energia de 5V 2A, possui cookcharger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto ou de azul e um peso de 178 gramas. Vamos então ao preço, prós e contras, a começar pelo valor, está sendo encontrado por R$ 850,00 na sua versão de 4 GB com 64 e R$ 750,00 na sua versão de 3 GB com 32. Link está aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Mas vamos lá. Primeiro Pro, seu processador. O Snapdragon 625 é muito usado pela Xiaomi porque ele é um ótimo processador tanto no quesito desempenho quanto no quesito economia de bateria e de nunca deixar na mão. Ainda mais com 3 ou 4 GB de RAM, 3 já é o suficiente, 4 é excelente porque aí tem mais espaço para deixar os aplicativos mais tempo abertos. Suas câmeras também, te convido você a voltar na parte de câmeras ou caso você já tenha feito isso e pesquise os modelos. A Sony é o IMX486 e a OmniVision é o Omni OV5675. Pode procurar aí no Google Images que você vai ver a qualidade das câmeras. Principalmente na traseira que é a nova série da Sony, a série 400. Bateria 4.000 mAh com o Snapdragon 625 você vai ter uma durabilidade incrível porque esse processador é ótimo no quesito economizar bateria quando você não precisa usar o celular. E também quando você vai fazer tarefas simples como o Facebook ou o WhatsApp que tem um celular com o Snapdragon 625 hoje em dia é quase nada. Android também, para quem busca sempre uma versão atualizada, esse sistema já está no Android 8.1. E por fim, o reconhecimento facial que é uma coisa que muita gente quer usar mas nem sempre encontra celulares compatíveis com isso. Esse Xiaomi já vai com reconhecimento facial. E contras, bem, na minha opinião não achei nenhum, mas disse quem deseja você. Você compara o Xiaomi Mi A2 Lite? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Mi A2 Lite, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo junto com a nossa loja no Mercado Livre, onde vende películas, capinhas, suas coisas. Mas enfim, valeu, falou e até a próxima.